Bem, meus amigos da TVS Pernambuco, canal 23 da SolTV, você que nos acompanha nas redes sociais, acompanha as mídias, então, da Prefeitura daqui de Casinhas, nós estamos aqui com a primeira atração da noite deste sábado, dia 10 de junho. Danilo Pernambucano já está com a sanfona mostrando como é que vai ser a noite hoje, então. É isso aí, agradecer o convite da Prefeitura Municipal, Governo do Estado de Pernambuco e feliz demais de estar aqui participando. Início de junho a gente já vai começar com chave de ouro aqui em Casinhas. Obrigado de verdade aí pelo convite, pela recepção de todos aqui da cidade e já já tem forró. É coisa boa. A gente vê que você, pessoalmente, é muito jovem, então começou desde quando? Está aí com a sanfona e por aí vai. É isso aí. Tem aproximadamente 10 anos já que a gente está na luta levando forró, já participando de grandes eventos, estivemos aqui já no palco principal de São João do Caruaru, vamos estar esse ano novamente em Amaragi, Primavera, algumas cidades aqui da região e eu sou o natural da cidade de Salgueiro. Comecei participando de um grupo de crianças quando a gente começou, depois fui morar em Recife, comecei a estudar o instrumento de sanfona e hoje a gente está aí, levando forró. E o teu nome carregando o estado aí, né? É isso aí, Danilo Pernambucano. Tenho muito orgulho do meu estado, da nossa cultura e sou feliz demais por carregar o nome de Pernambuco. Que coisa boa. Diz o seguinte, como é que é o repertório? Tem coisas autorais, interpretações, como é que vai ser então? Tem sim, tem músicas nossas, músicas autorais e um repertório bem diversificado. A gente toca o forró Pé de Serra, toca algumas músicas atuais no nosso estilo, então vamos levar forró, se Deus quiser, para a gente voltar novamente aqui em casinhas. E hoje abrindo a noite então aí para a Deizinha, também para a Eliane. Isso aí, encontramos até com a turma lá no restaurante, lá em Surubim. Turma muito boa, a Eliane, pessoa humilde. E eu fiquei feliz demais em estar conhecendo ela pessoalmente hoje. Obrigado pela gentileza de receber a gente aqui no seu espaço, aqui em casinhas. Então para a gente finalizar, mostra aí como é que vai ser essa noite aí. Não sai da minha vida, não. Fico uns minutinhos a mais aqui no meu colchão. Não sai da minha vida, não. Tô te amando mesmo e não é ilusão, não. Pode continuar, vai tocando aí, pois é. Então vai ser assim, olha, Danilo Pernambucano daqui a pouquinho. Hoje é da Brina, a noite de sábado então, aqui em casinhas. Você que tá nos acompanhando pelas redes sociais, meu perfil Antônio Sandegi no Facebook. Canal TVS Pernambuco no YouTube e pela televisão. Canal 23 da Sul TV, presente em quase 200 países. E coisa boa, gente. Vem pra cá, pra casinhas. Baqueira é difícil de amar, mas também quando o ano faz acontecer. Beijo na cama, na pinta e se isso vai dar pra ver. Não sai da minha vida, não. Fico uns minutinhos a mais aqui no meu colchão. Não sai da minha vida, não. Tô te amando mesmo e não é ilusão, não. Daqui a pouco tem forró em casinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.